Vejam isso meu povo querido, olhem isso, imagens inéditas e hiperrealista, a riqueza dos detalhes de uma escultura do corpo de Jesus que está impactando os cristãos ao redor do mundo. Trata-se da amostra o homem misterioso que apresenta ao público uma escultura inédita e hiperrealista do corpo de Jesus feita com base nos estudos do Santo Sudário. A escultura é rica em detalhes que impressionam, pois através da escultura o sofrimento de Jesus na paixão parece ser mais real, maior e mais próximo dos que a observam. O cabelo usado é humano e pode ser visto em todo o corpo, da cabeça aos pés, de forma realista. Centenas de milhares de pessoas já podem ter a graça de visitar esta escultura na cidade espanhola de Salamanca. A obra demandou 15 anos de pesquisas sobre o Santo Sudário de Turim. A escultura tem 75 quilos e 1,78 metros. Ela é feita com látex e silicone. O corpo é recoberto de chagas profundas, resultantes da tortura sofrida por Jesus. A imagem possui ainda os pés curvados e mãos atadas, com as costas elevadas, os ombros lacerados pelo peso da cruz, o olho direito inchado e a parte posterior da cabeça machucada pela coroa de espinhos. A exposição é uma oportunidade de se sentir e estar diante da imagem de Cristo como nunca foi feito antes. A escultura evidencia uma tortura mais dura do que a pintura sempre refletiu, com uma morte atroz causada não só por crucificação, mas também pela flagelação. Outros dados de diferentes estudos refletem que o homem do Sudário recebeu 150 impactos que causaram 250 feridas distribuídas por todo o seu corpo. Através da escultura, nossos olhos vão contemplar os sinais físicos da paixão do Senhor e do amor de Deus que se fez carne em Jesus Cristo e que morre como malfeitor e como sacrifício da nossa salvação, mas que ao terceiro dia ressuscitou o vitorioso. E atenção, meus queridos irmãos, temos aqui no canal Lina Luz Oficial A Quaresma de São Miguel Arcanjo. É um e-book que vai te ensinar passo a passo para você fazer a quaresma todos os dias. Assim que você adquirir, você receberá no seu e-mail e depois é só baixar. E se você assim preferir, você pode até mesmo imprimir. E temos também um outro e-book de novenas e orações do momento e que já foram aprovadas pela Santa Igreja Católica onde você vai encontrar diversas orações diárias e mais de 20 novenas. Você receberá também diretamente no seu e-mail, você pode baixar e se assim você quiser, você pode depois imprimir. E ainda nesse e-book tem o ofício de Nossa Senhora. Então eu vou deixar aqui no link dos comentários para que você possa clicar e adquirir tanto as novenas e orações católicas quanto a quaresma de São Miguel. Que Deus te abençoe.